E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleber Sandovec e a gente vai para mais uma aula referente a essa continuidade que estamos fazendo sobre a radiologia. Então se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aqui no canal galera, deixa seu joinha e vamos ao que interessa. Vocês já devem ter visto o título, vamos falar um pouquinho sobre a análise radiográfica ou radiológica do nosso abdômen. Então o que a gente pode falar sobre esse abdômen? Primeiro, para que serve uma análise em raio-x, em um exame de imagem, do abdômen? A gente pode analisar a situação dos gases existentes ali, se existe uma distensão abdominal nesse paciente, se ele sente dores abdominais, tudo isso pode me auxiliar. É claro que existem exames que são mais específicos, são melhores para diagnóstico, porém o raio-x pode ser algo complementar nesse caso. Também se pode utilizar um raio-x de abdômen, em caso de pós-cirurgia, a pessoa faz um procedimento, posteriormente faz essa análise, para ver se está tudo ok. E também a gente pode pedir, em um caso de corpos estranhos, algo anômalo, algo de fora, que não é normal ao corpo, que está ali presente, a gente tira um raio-x para fazer essa análise. Também, até mesmo para a presença de cálculos, a gente vai ver mais à frente nesses vídeos, que alguns cálculos, alguns problemas relacionados a isso, pode ser visto por meio de uma análise de raio-x, até mesmo cálculos renais. E claro, galera, a gente pode ver também a análise dos tubos, por exemplo, os nossos intestinos, tanto o grosso como o delgado, pode ser analisado. E claro, o que a gente pode ver em uma análise, quando vemos um raio-x de abdômen? A gente pode ver fígado, claro, com a prática a gente vai ficando bom nisso. A gente vai ver algumas imagens, mas a prática leva à perfeição. A gente pode ver fígado, baço, os rins, intestino grosso, delgado. Claro que sempre tem uns tons que vão nos ajudar a identificar determinado órgão. E se você sabe a posição anatômica de cada órgão, fica muito mais fácil de saber pela delimitação. A gente vai ver que variando com a cor de preto para branco, a gente consegue diferenciar. E também a gente pode ver o estômago, podemos ver até mesmo ali baixando um pouco para a região da pélvica, podemos ver a bexiga, o reto, o colo sigmoide, enfim. A gente vai ver algumas imagens e a gente vai aprendendo como analisar e encontrar esses órgãos em uma análise de raio-x de abdômen. E em quais posições nós pedimos essa análise? Bom, a gente pode utilizar uma posição anterior-posterior, uma ortostase, também decúbito dorsal e decúbito lateral, principalmente decúbito lateral esquerdo. Então vamos começar a dar uma olhada nas imagens? Olha essa imagem. Calma, aos poucos você vai pegando o jeito, a gente vai aprendendo. Aqui a gente vê indicado na seta uma bolha gástrica. Claro, nessa região acima nós vemos que existe uma porção de ar ali. Essa região que se continua seria o estômago nessa posição à esquerda do corpo. Então a gente vê que existe ali a bolha gástrica indicando que ali está quem? O estômago. Então nessa análise, quando a gente vê nessa porção do abdômen, a gente vê o que a gente chama de bolha gástrica. E isso facilita a gente encontrar, já que é difícil os contrastes de cores para a gente diferenciar um ao outro. Então essa bolha, essa forma mais preta, demarcada com o contraste branco, isso facilita encontrar o estômago. Então lembre-se, quando você sempre vê essa manchinha de cor diferente, é a bolha gástrica indicando que ali está presente o estômago. Já nessa outra imagem, a gente vê que o paciente estava utilizando ali um piercing, né? Então por isso que a gente sempre pede ao paciente que retire qualquer objeto do corpo para não interferir na análise que a gente vai fazer nesse paciente, nesse raio-x de abdômen. Agora, vem um ponto interessante. Como que a gente vai diferenciar um órgão de outro, se é tão difícil a gente ver esses órgãos? Você viu como é assim meio estranho? Você vê que as cores são parecidas. Como que eu vou saber? Primeiro, você tem que saber pelo menos onde fica cada órgão no corpo. Por isso é importante saber a anatomia, a imagem inicial que a gente viu lá no início do vídeo. Agora, o que vai nos auxiliar? Essa imagem diz tudo. Quando a gente vê presença de gás, tem gás, quando tem gordura, nós estamos vendo uma imagem mais negra, enegrecida. Onde a gente vai encontrar gás? Por exemplo, intestino, pode ser encontrado gás. Então quando a gente vê algo mais enegrecido nessa região abdominal, às vezes pode ser o intestino. Quando a gente vê algo contornando também de forma mais enegrecida, seja uma delimitação do órgão por gordura, que alguns órgãos são envoltos por gordura. Então lembre-se, quando a gente vê gás e gordura, essa porção estará mais enegrecida. Já quando a gente vê cálcio, por exemplo, osso e também líquido, vamos ver esse local mais branco. Tranquilo? Então é importante essa análise para a gente conseguir diferenciar alguns órgãos. Então pessoal, vamos começar a nossa análise. Primeira imagem, aqui a gente vai ressaltar primeiro, o que a gente vê são ossos. Aquela porção da pelve que é formada pelo hílio, isco e pubis, que já vimos em outra aula. E essa união do hílio, isco e pubis forma a região do acetábulo, que é exatamente onde se encaixa a cabeça do fêmur. O fêmur, que é essa continuação, vai ser o osso da nossa coxa. Então nós vemos essa região da articulação do nosso quadril, entre esse acetábulo e a cabeça do fêmur. E a gente vê o que a gente acabou de falar. Regiões que são brancas, elas são o quê? Presença de líquido ou de cálcio. E o que tem cálcio? Osso. Então a gente vê realmente o osso bem branquinho. Por isso ele está aí, mais demarcado, mais fácil. De se analisar. E o que a gente pode falar além disso? Bom, nessa outra imagem, a gente já pode começar a analisar órgãos. Como que a gente vai perceber órgãos aqui? Então vamos por partes. Você conseguiu ver realmente algum órgão aqui? Nota que bem sutilmente a gente vê que existe uma delimitação de órgãos aqui. Existe ali algo mais branco, outro mais enegrecido. Exatamente esses contrastes que vão nos auxiliar a delimitar determinado órgão. Então olha só. Delimitado na porção superior, em amarelo, que a gente vê. Agora ficou fácil. A gente vê o fígado. Olha só. Compara uma imagem com a outra, do outro lado. Então o fígado em amarelo. A gente vê o baço em roxo. Olha só que exatamente são detalhes mínimos. Claro que com a prática você bater o olho aí, você já sabe o que é. Em verde a gente vê o que é os rins. E eles vão se continuar. A gente vai ver que existe aí um músculo bem demarcado, que é o hílio pessoas. Então a gente vê tanto o baço, o nosso fígado demarcado, comparando essas duas imagens. Os rins e esse músculo hílio pessoas, que vai se dirigindo em região a pélvica. Tranquilo? Agora nessa outra imagem. Aqui você vai ver e vai falar, eita, calma aí. Ó, muita calma nessa hora mesmo. Lembra que eu falei pra você? Onde tem gás, vai ficar como? Preto. Vai ficar negro na região da imagem. E o que a gente pode ver? O que você vê no seu atlas de anatomia, que fica com gás, né? E que vai fazer voltas no abdômen. O que você vê? Que sobe, faz algo transverso, desce e vai lá pro finalzinho do abdômen. Descer no papel. O que você vê? Intestino grosso. E olha só como tá bem evidente. Aqui tá bem evidente realmente o intestino grosso. Você chega a ver as austrações nesse raio-x aqui. A gente vê agora, indicado na seta, fica bem mais fácil. A gente vê essa região mais enegrecida, realmente o intestino grosso. Sua porção ascendente, a porção transversa, a porção aí que vai descender, ou a porção descendente, sigmoide e o reto. Até o reto lá tá mais enegrecido com presença de gases ali. Então, viu só como ajuda essa porção aí, onde tem gás, fica mais preto. Então a gente consegue analisar exatamente essa diferenciação, consegue até ver as austrações desse intestino grosso. Então, exatamente essa presença de gás nos auxilia a diferenciação e delimitação, como a gente vê nessa imagem. Já nessa outra imagem, a gente tá enfocando aqui o rim. A gente vê os dois rins aí circundados e uma linha que se dirige em direção à pelve, mostrando a região onde está a bexiga. E nessa bexiga nós estamos vendo o quê? Estamos vendo algo mais branco. Lembra o que eu te falei que seria algo branco? Talvez cálcio, líquido. Exatamente porque ali existe cálculos renais. Então, a gente vê essa porção mais branquinha desse raio-x que existe ali cálculo renal. Exatamente onde está circundado aí, demarcado na imagem, mostrando desde o rim essa ligação até a bexiga e a presença do cálculo ali. Então lembre-se, raio-x de abdômen também pode nos ajudar a enquadrar aí presença de cálculos. Não só na região da bexiga, que aqui já seria a pelve, mas na região ali até mesmo dos nossos rins. A gente vai ver isso numa aula mais à frente. Já nessa outra imagem, a gente está aqui aprofundando mais a região do fígado. A gente vê a sua delimitação, mas aqui o alvo realmente é patológico. Você vê que atrás ali desse fígado, por hipotransparência, a gente vai ver pequenas bolinhas. Você consegue ver aqui nessa imagem? Isso são cálculos. E quem que está ali posterior ao nosso fígado? A bile, né? A gente vê ali a vesícula biliar. Então, dentro dessa vesícula está cheio de cálculos. E é o que a gente vê nessa imagem. O cálculo biliar é exatamente presente nessa porção posterior do nosso fígado. Então, por esse exame de imagem, a gente consegue ver esses cálculos biliares. Já nessa outra imagem, a gente vê a presença do DIU, de uma mulher que colocou esse DIU. E fica também, pode ser visível quando a gente faz uma análise de raio-x. Então, pessoal, é bem simples. Lembrando sempre em consideração, quando a gente vê gás e vê ali algo que seja gorduroso ou a gordura, seria algo negro. Quando a gente vê algo que seria ali o cálcio, o líquido, já puxaria para o branco no raio-x. Você tendo isso em mente, vai ajudar muito você a identificar os órgãos e delimitá-los em seu determinado local e posição. Tranquilo? Então, pessoal, com isso fazemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e vamos continuar nossos estudos. Valeu!